Mas já iniciei, iniciou? Alá o Thanos Que top velho Não, eu quero saber como que pega Não sei como que pega O cara tava falando que era pra Pegar todas as joias Tomaram, eles vinham fazer uma parceria Já começou a ir Cair Minas A Double Pump voltou Tipo, você trocar por uma Você só joga com duas pump agora Melhor coisa que tem Você atira com uma pump e troca pra outra Matei um cara aqui já Ela voltou a ser pelona Os caras aumentaram o tempo Diminuíram o tempo pra trocar de uma pra outra Por isso que eu tô gostando dessa temporada É só duas pumps e já era Igual um ninja fazia Ih, eu acho que Tá caindo um meteoro, eu acho Isso deve ser a manopla, piada Olha lá, caiu a manopla Matei um cara Vou lá pegar a manopla Eu acho Caiu aqui do lado, viado Ah, já deve ter pegado FD pilha deve ter pegado Tá o símbolo Nossa, mano Só o jogo inteiro Só que aí pra lá 3 kills Poxa, já tem alguém com Thanos Poxa, já tem um cara contando já Hector E eu tô matando os cara O cara não quer se matar Os cara não quer se matar Que isso Eu vou tentar matar eles Matei 5 kills Mataram o Thanos Mataram o Thanos Vamos pegar a manopla Filha da... Não Não Não, velho Não, velho Tá, quem que tava falando, né? Quem que falou? Nossa, muito apelado O que? Não, ele tá online Tchau 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 E aí 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 O que é que vai vir aqui? Decker, você não tá falando nada? Você não viu como que o Thanos é apelão, Vitor? Não. Não é apelão, cara. É a moral. É apelão demais. Hector, o mais foda foi o seguinte. Todo mundo indo atrás do Thanos e ou matando os caras. Os caras não querem se matar e eu mato. É muito fácil pegar aqui. O cara disse que fez 15 kills com Thanos. Nossa, esse cara. Tira, já tem alguém. Como que tá essa partida aí? Tô com 3 kills aqui. Boa. É que você não tem noção, velho. Você não viu o filme. Você não sabe quanto ele é foda. Ah, velho. Como assim, velho? Eu dei dois tiros de pump azul no maluco. Merda. Morri, velho. Ah, velho. Eu dei dois tiros de pump no cara, velho. O cara não morreu. E eu que morri pra uma armadilha, velho. Bora do ou vai continuar esse mod aí? Ah, você tá louco. Modo aqui é melhor. Tem. Pra pegar aqui o fácil, fácil. 15 kills. Pera aí. Tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 Tem um cara ali perto Pega dois aí Ah, tem um cara perto Mas eu que vou pegar Ah não, pegaram O cara me caça Ah, sim Nossa, tem um engaia sentada Nossa, tem um engaia sentada Tchau 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 Obrigado. 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 O Thanos. É muito apelão, velho, é muito apelão, né, bro? Tem que pegar o Thanos, tem que pegar o Thanos. É muito apelão, velho, sério mesmo. Olha isso, velho, é muito apelão, Héctor. Você pegou já ele? Não, o cara matando todo mundo aqui com ele. Não, o cara que eu morreram é ruim pra caralho, velho. Mas com o Thanos? Só o cara não morre, velho, eu dei um quarto tiro de pump no cara. Cara, quando você mata ele regenera o escudo, velho, a gente tem que pegar ele, velho. Eu tenho que conseguir pelo menos uma vez, se eu não pegar ele, eu não paro de jogar, porque tem um cara que fez 20 kills com ele, velho. Ah, velho. Sabe o que tem que fazer, Héctor? É o que eu tô fazendo agora. Você tem que planar no ar, olha na minha live. Você sai do ônibus e fica no ar. Já abre paraquedas, esperando onde a manopla vai cair. Quando ela cair, aí você desce rápido. Mas aparece no mapa onde tá o... Sim, sim, parece. Não no mapa, você vai ver. Vai tá de paraquedas. Não pode descer. Esperar a manopla. É o que os lixos tão fazendo, mas... Você não precisa de arma pra pegar ele? Não, os cara é vidente, velho. Não sei como que ele sabe onde vai cair, velho. Eu já tô três partidas fazendo isso e não consigo. Chego depois. A manopla cai lá pelos dois minutos. Quando tiver faltando dois minutos pro gás ali. Olha lá, eu tô no ar já. Tem que cair no meio do mapa, então? É, eu caí no meio do mapa. Eu pulo no meio do mapa e já abro já o paraquedas. Não sei onde vai cair, né, velho. Mas já tá caindo lá pelo fim. É muita gente, velho. Meu Deus. Quase já abri. Ele fala. Caraca, que demora, viado. Até agora no ar não vi ainda. Aí, agora vai. Vai pra esse óleo. Um minuto e quarenta e quatro aparece. E eu vou conseguir, eu vou conseguir, eu vou conseguir. Eu tô perto. Tô perto, tô perto. Ah, mano. Tem uns caras mais baixos que eu. Ah, velho. É muita disputa aqui. Olha isso, velho. Ixi, caiu em cima da manopla. Cara, sem skin caiu na manopla. Mata o Thanos, seus imbecil. Não é pra se matar. Não é pra se matar. E aí, é que? Aí, aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.